7 horas e 5 minutos agora, uma mulher corre ao ser abordada por um assaltante aqui em Curitiba e por sorte ela consegue escapar. O bandido acaba preso, mas atenção, você minha amiga, que tá vendo o Paraná no ar agora, eu preciso que você fique de olho na televisão. Por quê? Esse é o tipo de bandido que aproveita qualquer oportunidade. Com estilete, com uma faca, ele se acha no direito de fazer e acontecer, e normalmente tá sob efeito de droga. Esse é o perigoso. E segundo os guardas municipais, ele era um criminoso já conhecido na praça e que trazia um risco enorme pras vítimas. Nós temos o flagrante dessa tentativa de roubo. Presta atenção na abordagem. É assim que esses criminosos do cavalo louco ou ladrão de bolsas fazem. Olha. A mulher caminha tranquilamente pela calçada. De repente, um homem aparece. Ele ameaça roubar o celular da pedestre. Ela reage e corre. Depois de escapar aqui na rua Kellers, no bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba, a vítima pediu ajuda. Moradores ligaram para a guarda municipal. Agentes chegaram rapidamente. E o ladrão foi preso. O acusado tem 21 anos. Assim que a vítima pediu ajuda, ele tentou fugir. Um indivíduo portando uma faca de cozinha, o mesmo ameaçou a mesma, queria o celular da mesma. Bastante agressivo. Se a moça não corre, a mesma vendedora, o mesmo teria levado o celular dela. O criminoso reagiu à prisão e deu trabalho aos guardas municipais. O mesmo de São Paulo, né? Tem várias passagens, bem agressivo. Reagiu ali na hora da abordagem, ele teve que fazer um pouco de força para conter o mesmo. Correu atrás dela, ela correndo. Sendo sorte que ela morava perto. Então, ela chegou em casa e está bem, graças a Deus, mas está bem abalada ainda. Ele não conseguiu levar nada? Não conseguiu levar, não. Mas ele estava bem agressivo com a faca. Perigoso até esfaquear mesmo pelas atitudes do mesmo. É isso, gente. É uma faca de cozinha na mão de um criminoso. E esse é o perigoso. Se você não dá bolsa, ele vai para cima. Ele vai para cima, com uma faquinha de serra. Se tiver uma faquinha de manteiga na mão, eles são capazes de agir. E como nós temos visto, vocês perceberam isso? Como aqueles criminosos do Rolex, como tem vindo bandidos do estado de São Paulo para cá? A fama de Curitiba, de uma cidade que circula bastante dinheiro, que as pessoas... Que o mercado de luxo aqui é mais alto, que as pessoas circulam pelas ruas com mais tranquilidade, que não têm medo da criminalidade, porque não é comum no município. Isso está atraindo bandidos para cá. Normalmente, sob efeito de drogas, extremamente perigosos. E agem no instinto. É um instinto selvagem. Portanto, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Atenção, notícia urgente.